Pai de coba? Pai de coba? O que se passa aí na casa de banho, senhora? Ah, vem. Vem aqui, vem aqui, que é que, né, Latina? Se quer, me chama no quarto. Chama no quarto? Quem entrou ali, fez chegar na novidade, não pôs de água. Sou eu. Mas você vai entrar no homem grande, você já vem de ser marido. Entrar na casa de banho, nem pôr água. Você, primeiro, não pode correr de zangar, pergunta. Aqui no bairro tem uns problemas de água, viu? Problema de água, por que você não sou? Isso não é água, isso? Onde você levou essa água? Levei aonde? Nós mesmos beberam o quê? Mas você, minha senhora, se viu, colocaria aí. Por que não põe água para aí, depois você também acrescenta? Eu boro água, que você mesmo foi deixar aquelas novidades aí. Esse amor, esse, já difícil. É bom você ir boro essa água. Mulata, d'angora, nifa, você... Ah, mulata, mas mulata, para eu ir boro novidade de água, você... Coisa que eu fiz, você não tem direito de pôr água aí, ué? Por água, a necessidade é que você fez, eu ir por água. Ah, agora está me faltando isso. É bom você entrar e ir por água. Por que você? Hum, hum, vem por água. Eu, 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 eu. Vem por água. Mas você não viu as coisas até um pouco de manjoga, onde tem que comer manjoga? Como é manjoga, quando eu fui por água? Vem por água, ná. Pô, não é manjoga! Vem por água. Não vai tirar de mal. Vem por água, eu comi manjoga. Mas você sempre ia ser mal, você sempre... Eu fiz, já tô, eu queria ver se você gosta de amar de mim ou não. Amar aquela coisa progaria, eu sei. Vem por uva, quero ver, pega pôr. Hum, agora eu vou por água. Vem por amor, nada. Ai, vai por... Vem por água, vem aqui. Vem por uva de amor. Vem por água, eu. Não viu, tem um pouco de manjoga? Hum, não, desculpa, vem por água. Hoje eu comi manjoga. Isso segue água, vem por água. Põe você. Não, não foi. Põe depois, ou, faz assim, o seguinte. Acrescenta, depois põe água. Eu. Sim, acrescenta. Você não queria fazer o que eu... Põe, eu recebo, eu põe água. Hum, põe. Não, põe, você, você ir na casa de banho, todo dia eu passar por água. Põe você, por água. Você não gosta, gente. Não gosta, o que? Põe água. Vixe a toa não pôr água. Queria ver se você me ama ou não.